Graciele não acreditava no que viu. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no gshow.globo.com Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele disse que nunca conseguiu chegar numa fase dessa que ela perdia antes. Ela não estava nem acreditando que aquilo estava acontecendo. Então, vamos lá. Graciele anunciou que está grávida pela primeira vez e a futura mamãe decidiu responder algumas curiosidades dos internautas sobre a novidade. Na tarde desse domingo, ela abriu a caixinha de perguntas do Instagram e falou de sua rotina, alimentação, gravidez, processo de congelamento de ovos. Entre as questões, ela também respondeu, qual foi a sensação de ouvir os batimentos do bebê pela primeira vez? Nem sei o que explicar. Uma mistura de alívio, medo e insegurança, porque eu não conseguia chegar nessa fase do coração batendo. Eu perdia antes, revelou ela. Na sequência, ela passou, que passou a utilizar o método da fertilização em vidro para engravidar. Contou que passou por duas curetagens, procedimento que consiste em uma raspagem para remoção de tecido do útero. Uma das vezes que eu implantei o ovo foi para o lugar errado. Eu tive que tirar. Tinha coração, tinha tudo. Foi a primeira vez que eu entrei na clínica. Lembro até hoje, todo mundo lá para ter nenê e eu entrei para tirar. Aí, quando passei pelo corredor para fazer o procedimento, eu só vi a plaquinha de bebê que tinha nascido. E eu abri um chororô. Foi bem difícil para mim. Ela disse que ela nunca tinha tido essa sensação. E ela agradece a Deus e ela, no fundo, ela nem acreditava que ela ia chegar a isso aí. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário.